Olá pessoal sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal trazendo aqui um box de um controle que eu comprei na Aliexpress né esse controle levou 20 dias para chegar aqui não fui taxado já vou falar para vocês não fui taxado né deixa eu ver só que eu vou mostrar para vocês o que foi da Aliexpress não fui taxado esse controlinho é já vou tirando aqui vou falar para vocês esse controle aqui ele é via Bluetooth não precisa de fio e eu comprei junto com a case minha né eu paguei vou falar o valor para vocês eu paguei 140 reais a bolinha o plástico bolha bem protegido não vem na caixa né para diminuir o volume algumas coisas vem na caixa meu celular vem na caixa esse aqui vem na case eu acho que se botasse uma caixa dá muito volume mas tá bom que a caixa também é o de menos eu acho que esses controle aqui não vem em caixa olha só a case aqui ó da hora posso usar até para outras coisas também então vamos abrir aqui mostrar aqui o controle para vocês comprei para vocês comprei para o PS4 vou mostrar aqui esse aqui é o manual né esse aqui é o manualzinho esse aqui não tem muita importância para configurar ele não é tão difícil ouvir alguns vídeos aí e eu já tava de olho nesse controle há muito tempo é o meu controle aqui ó PS4 gamepad é eu já tava de olho nesse controle tava esperando a boa promoção para comprar e o meu controle do meu PS4 Slim já tem mais de dois anos né ele tá funcionando perfeitamente só que as borrachinhas tão desgaste tá desgastada e eu vou comprar o reparo a esse aqui é o cabo USB né para você carregar o controle né aqui para carregar o controle tem vários mas veio junto a case gostei da case guardar o controle agora vamos pegar aqui o controle aqui ó veio isso aqui para proteger né analógico aqui bem pessoal mostra aqui para vocês aqui o falar aqui do do controle também é essa parte aqui ela é removível essa aqui também é pode remover essa aqui né você pode deixar só a setinha né esse aqui você também remove pode estar trocando isso aqui também beleza é a compatibilidade já falei para vocês é o PS4 PS4 Slim e o Pro esse botão aqui ele funciona no PS4 nas três versões né no Slim no PS4 normal normal e no Pro não fecha no próprio e no PS3 já não funciona mas o controle se funciona e no PS2 com adaptador pega no Android também pega notebook e também no computador Beleza então vamos tirar aqui só para mostrar para vocês ó é bem fácil de tirar né aqui isso aqui esse aqui é tipo um imã se só se soltar ele encaixa segura que essa parte aqui no vídeo também mostra ó eu você pode ver aqui ó remove é cara eu gostei muito do controle é para tirar para remover essa parte aqui pessoal para trocar essa parte aqui você tem que rodar esses botãozinho aqui eu rodei com a chave com a chave de fenda né com cuidado para não danificar né e é só você tá trocando ó ele é ó pode ver que lá você tá encaixa aqui dentro você pode estar trocando colocar a posição que você quiser ó já encaixou entendeu eu acho assim melhor eu vou deixar dessa parte do que essa aqui ó assim eu acho melhor então pessoal e é isso esse botão aqui ele é o turbo esse aqui é para você tá mudando a posições desses botões aqui entendeu esses botõezinhos aqui você pode botar mira pode botar baixar você pode colocar a posição que vocês quiserem eu vou fazer um vídeo depois mexendo nessa configuração aqui beleza pessoal então é isso controle praticamente é isso top custei muito do controle agora só falta testar vou testar ele nos jogos de tiro online agora vamos ligar ele aqui ver se está carregado ligou o led aqui igualzinho o ps4 então é isso aí pessoal é espero que vocês tenham curtido né e vou fazer uns testes nele jogando e vou fazer a configuração também aqui os pedaços e pedaços e pedaços e beleza é isso valeu